Fala aí boxeadores confinados, tudo certo aí galera? Tudo beleza? Então vamos dar continuidade aí às videoaulas que a gente está trabalhando, beleza? Vamos que vamos! Aquecimento de hoje, pessoal, vamos alternar dois exercícios somente. Corda, se você não tiver uma corda em casa, faz uma simulação de corda, alternando. É importante que você mexa os braços e a perna, sempre na ponta do pé e um minuto de escalada, beleza? Faz cinco vezes, cinco vezes corda, cinco vezes escalada, sempre alternando. Treino de hoje, pessoal, a gente vai fazer uma escadinha, então a gente vai descendo as repetições, beleza? Para vocês não se perderem nas contagens, conta a cada dez movimentos que vai ficar mais fácil, principalmente no começo. Uppercut sem parar, 140, conta a cada dez. Um, vinte, trinta, mantenha a coordenação do pé com a mão, beleza? Skipping, 120, dez, vinte, vai até 120, beleza? Diabo direto sem parar, 100, dez, vinte. Vai sempre baixando as repetições, beleza? Escalada, 80, pode contar a cada vinte. Cruzados sem parar, 60, um, dois, três, quatro, beleza? Estepe lateral, 40, um, dois, três, quatro, cinco. Vai cada vez baixando as repetições. Abdominal remador, 20, um, dois, faz 20 no total. E o último exercício, trancha para flexão. Da posição de trancha, subiu, subiu, desceu, desceu, alterne o braço. Subiu, subiu, desceu, desceu, dez vezes, beleza? Depois a gente vai repetir essa nova sequência subindo. Já vamos explicar. Então vocês vão repetir mais uma vez a sequência, galera. Só que vão aumentando as repetições e inverter, né? Claro que os exercícios que começam. Então só para vocês anotarem, dar um tempinho, vocês ficarem ligados. Começa com posição de prancha para posição de flexão. Dez repetições. Vai para abdominal remador. Abdominal remador, 20 repetições. Depois estepe lateral, 40 repetições. Agora vai subindo. Cruzado, 60 repetições. Escalada, mão no chão, 80 repetições. Jab direto sem parar, 100 repetições. Skipping, 120 repetições. E no último exercício, o upper 140 explode, que é o último. Dá o seu melhor, beleza? Fechou descendo, fechou subindo as repetições. Fechou o treino. Time, finalizamos o treino de hoje. Mais uma videoaula finalizada. Qualquer dúvida, vocês mandam nas redes sociais. Não esqueçam também de nos seguir. YouTube, Facebook, Instagram. Ok? E se mantém os sãos, jab direto no Corona. E aí E aí E aí E aí E aí